A concessionária de ônibus registrou 2.500 fraudes em cartões do transporte público em 2018 A situação vem trazendo transtornos também este ano, principalmente para o bolso do usuário 2019 nem começou, mas em apenas 3 meses, aproximadamente 300 pessoas foram flagradas utilizando cartões de gratuidade para transporte público de outras pessoas Até o presente momento foram 300 cartões já detectados com fraudes Para você ter uma ideia, só ontem, na terça-feira, foram reabilitados 32 cartões 32 pessoas estiveram aqui, justificaram porque o cartão delas vinha sendo utilizado por outra pessoa e assinaram um termo de responsabilidade se comprometendo a não ceder mais o cartão para ser utilizado de forma fraudulenta por outra pessoa Os vales rastreados são em sua maioria usados por familiares ou foram vendidos para outras pessoas por um preço mais acessível para que elas usufruam sem pagar pela passagem Tem de tudo, por exemplo, durante as férias a gente só vinha pegando fraude com os cartões de idosos ou de deficientes físicos com outras pessoas utilizando Com a volta às aulas, só numa semana foram 100 cartões detectados que são cartões de estudantes que geralmente os irmãos mais velhos ou os pais utilizam para andar de graça sem pagar a passagem, dando prejuízo para a população Muitas pessoas acreditam que a câmera que compõe o sistema de biometria dentro do ônibus não funciona Mas é através dela que as falsificações são descobertas e encaminhadas para análise A empresa informa que quando o caso acontece pela primeira vez uma advertência é dada ao usuário Porém, se a situação continuar, medidas judiciais serão tomadas Frisam também que a consciência do cidadão é importante para que o mesmo não saia prejudicado A providência que a gente hoje toma quando detecta isso é suspender o cartão até que a pessoa se explique Por sorte, até agora não houve nenhuma reincidência Quando tiver alguma reincidência, a gente vai tomar as providências cabíveis Vai processar a pessoa e tentar fazer cessar até o direito dela à gratuidade judicialmente A fiscalização em cima e trabalhando essa questão judicial Porque as pessoas entendam que elas têm direitos, mas também têm deveres Então, para não prejudicar os direitos de alguns, a gente tem que cuidar para que as pessoas não estejam utilizando de forma errada Vale salientar que o problema é causado nos cartões de gratuidade E não se encaixa nos outros tipos de vale-transporte distribuídos Devido a essas fraudes, a Nova FAO relatou um prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão em 2018 Apenas com os R$ 2.500 cartões, o que é um dos motivos para o aumento do valor da passagem dos pagantes Então, primeiro, quem teve o prejuízo não foi a FAO As pessoas acham que estão burlando a FAO, estão dando prejuízo, não É só dando prejuízo para as pessoas que pagam a passagem corretamente Porque a tarifa é calculada dividindo o custo de operar o sistema pela quantidade de pagantes Então, se a pessoa está viajando, que deveria pagar, está viajando sem pagar Está aumentando o custo dos outros que pagam Não está prejudicando a FAO, está prejudicando a própria população Ele, às vezes, está prejudicando o irmão, está prejudicando o patrão, está prejudicando o amigo Que paga a passagem corretamente A passagem corretamente